Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim trazer para vocês mais uma fábrica confiável, entrega garantida. Vim falar para vocês da Luzi Fit. Aqui é para você que estava procurando lindos shorts fitness para ser sucesso aí na sua loja. Eles trabalham com essas cores que estão passando no vídeo e estampa e tem mais 8 cores e estampa que está na produção. São cores e estampas de muita variedade lindas para vocês aproveitarem. Todos eles são o suplex grosso para moda fitness com zero transparência. Esse modelinho lindo, né gente? Ele é cintura alta, tem esse elástico na parte de trás que dá toda a diferença na peça. Vai ter tamanho M, G e GG. E fica o Baratex, custando apenas R$14,99. R$15,00, gente. Tá muito barato. E o bom é porque tem tamanhos M, G e GG. A partir de 10 peças, que é o pedido mínimo, ela já faz entrega aqui nas excursões do Moda Center e também em correios. Olha que maravilha. E você pode estar escolhendo tamanhos, cores, estampas. Corre para adquirir. Não percam tempo. A WhatsApp é 819-9220-8338. E vocês podem estar comprando sem medo porque ela entrega tudo certinho. Vai de acordo com o cliente e pede. Mercadoria de altíssima qualidade. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso na sua loja. Então vem para a Luzifit. Não perde tempo, gente. Estoca a loja de vocês. Curta, comente e compartilha.